essa palavra é uma resposta para a tua vida, essa palavra é uma direção para a tua vida olhe para mim, você não chegou aqui em vão nem por acaso coisa de Deus, queridos é um propósito e Deus, ele tem um propósito na tua vida e ele te trouxe hoje aqui para te dar uma direção e hoje Deus mandava dizer essa palavra para você preste atenção que alguém vai te procurar nas próximas horas, alguém já tem intenção de te procurar alguém já caiu em si, veio teu nome na memória veio teu nome no pensamento veio você no pensamento e já tem intenção de procurar e não é para humilhar e não é para desprezar e não é para dar notícia ruim não é para dar notícia para chorar é para dar notícia que você deseja que no teu coração, que você tem que colocar diante de Deus, que você tem falado para Deus que você tem apresentado para Deus Deus fala assim para você por causa da tua oração por causa do teu choro por causa do teu pedido eu estou indo em um lugar que você nem imagina eu estou trabalhando em um lugar que você nem imagina estou falando no que você nem imagina eu estou mudando pensamento estou mudando atitude estou mudando resultado estou mudando resposta onde era o não aonde era para chorar estou mudando o resultado queridos fala assim nos comentários eu acredito que Deus já me ouviu dá, sabe, liberdade para o Espírito Santo começar a falar com você qual que vocês comentaram Deus já me ouviu e é comigo que Deus está falando nós temos que crer pela fé Deus faz coisas nas nossas vidas pela fé não é pelas circunstâncias que nós estamos olhando não é pelo que aconteceu não é pelo que estão falando não é pelo que nós estamos, sabe vivendo mas é pela fé nós olharmos para um cenário que não tem jeito um cenário para ser destruído um cenário para chorar um cenário de desprezo um cenário de dívida um cenário de enfermidade um cenário de abandono olhar para esse cenário pela fé e dizer Deus está arrumando tudo Deus está organizando tudo Deus está mudando tudo e logo tudo isso vai estar mudado então você vai olhar para o teu cenário agora isso é espiritual e eu gosto que quando Deus manda fazer isso porque eu sinto que a presença de Deus está aqui Deus está dando direção queridos olha para o cenário agora junto comigo olha ali para o teu cenário se é a vida espiritual olha para ele se é a vida sentimental olha se é a vida financeira olha você vai propetizar agora eu vou falando só repetindo olha para o cenário fala assim Deus está mudando esse cenário Deus está revertendo esse cenário vai chegar notícia boa e vai chegar notícia diferente vai chegar resultado diferente e eu vou contar o meu testemunho em nome de Jesus Cristo sabe Deus me mostrava alguém olhando para o cenário com o olhar até longe porque se está no cenário parece que tudo aconteceu errado se está no cenário parece que tudo que você desejava não aconteceu se está no cenário tudo que parecia estar indo bem agora parece que não está mais indo parece que não está acontecendo de repente parecia que as coisas estavam se encaixando agora desencaixou tudo e ficou sabe algo na tua vida faltando você olha você fala enquanto não resolver isso parece que as coisas não vão andar enquanto eu não resolver isso parece que parece que vai ficar uma vaga parece que vai ficar uma falta desde quando aconteceu isso parece que está uma vaga aqui no cenário da minha vida Deus fala não vai ficar essa vaga as coisas vão se organizar as coisas vão se acertar as coisas vão começar a acontecer e você vai ver que eu não perdi a tua casa não perdi a tua vida não perdi a tua história de vista continua olhando para ela e aquilo que chegou para vergonha estou consertando aquilo que chegou para desprezo estou consertando aquilo que chegou para trazer solidão estou consertando aquilo que chegou para trazer até uma depressão uma insônia estou consertando expira bem fundo expira bem fundo Deus santo você você vai precisar expirar bem fundo porque alguém já tem intenção de te procurar nas próximas horas e vem penso aí e não é para chorar só para você não é não é para você dizer não queria que nem isso tivesse acontecido vai ser algo organizado por Deus e quando Deus organiza não é para vergonha queridos quando Deus organiza não é para derrota quando Deus organiza é algo para mudar na sua história na sua vida é para dar direção na nossa vida a palavra de Deus fala que algo aconteceu em uma casa e as coisas ali parece que saiu fora do lugar quando aconteceu isso quando aconteceu isso parece que ali as coisas sabe não tinha mais direção as coisas parece que saiu fora do lugar quando aconteceu isso nessa casa envolveu toda aquela família e aquela família parece que já ficou ali agora uma casa que era vista como uma casa abençoada alegre estava uma casa triste estava uma casa sabe sem direção eu quero falar algo para você Deus já te viu nesse lugar algo chegou aí que envolveu tudo tua casa algo chegou aí que envolveu tudo tua família algo chegou aí que envolveu tudo tua vida Deus está chegando nesse lugar ele está chegando para dizer tenha fé eu já estou aqui eu quero falar algo para alguém bem forte eu quero que você feche os olhos que você vai ouvir a voz de Deus eu falo para você assim eu já estou aí eu já estou aí eu já cheguei aí a palavra de Deus fala que Marta e Maria aconteceu algo na casa delas parece que as coisas foram fora do lugar tudo errado parece que nada agora tinha mais direção aconteceu algo ali que envolveu toda aquela casa aquela família uma enfermidade que levou à morte por mão delas a casa agora se tornou triste se tornou vazia e todos que estavam ali ao redor estavam olhando para elas e falando sabe o que? por que que Jesus não chegou? por que que Jesus não veio? por que Jesus não está aqui? nem no enterro está? mas lá distante desde o primeiro dia que elas pediram ajuda o nome dela estava aqui a mente de Jesus falou posso estar fazendo tal coisa tal coisa mas eu tenho um destino para ir eu tenho uma casa para ir eu tenho uma família para visitar eu tenho um lugar para ressuscitar eu tenho um lugar para visitar o dia ele não está ali na hora do enterro não está ali na hora da enfermidade não está ali na hora do choro mas o nome dela estava aqui na mente se está aqui na mente querido é porque ele já preparou tudo ele já organizou tudo ele já tem resposta ele não esqueceu de você por mais que ele não chegou na tua hora eu já chorei eu já enterrei o sonho eu já fui humilhado eu já fui humilhada eu já fui rejeitada ele não chegou mas o teu nome olha para mim teu nome fala o teu nome agora aqui nos comentários olha o teu nome fala o teu nome escreva aqui o teu nome e ele fala assim para você desde o dia que você me apresentou algo mesmo que não foi na hora que você pediu mesmo que não foi na hora que você chorou teu nome já está aqui na minha mente deu só para você teu nome já é extremamente por mais que eu estou resolvendo outras coisas teu nome está aqui eu vou chegar tudo isso que te fez chorar você vai nem lembrar porque a bênção vai ser tão grande que você não vai lembrar é uma resposta para você nesse dia porque Marta e Maria falavam assim ele não veio agora é tarde demais e quem estava ao redor falou por que ele não está aqui ele não era amigo de vocês por que ele não estava aqui na hora da dor por que ele não estava aqui na hora da perca por que ele não estava aqui na hora da vergonha por que ele não estava aqui mas ele estava a caminho e ele estava com o nome delas no pensamento e ele estava vindo e ele chegou veio a notícia sabe qual é a notícia Marta o mestre já está aí o mestre está vindo aí ela se levantou e ela falou se o senhor tivesse vindo antes meu irmão não teria morrido mas ele olhou para ela e falou se você crer você vai ver a glória de Deus porque eu já estou aqui e se eu estou aqui até aonde não tinha resposta vai ter até onde não tinha mais jeito vai ter eu quero falar para você ele está aí ele fala para você eu estou aí filho eu estou aí filha tem jeito sim levanta tua cabeça a palavra de Deus fala que Jesus falou para ela me leve até lá ela levou ele falou manda tirar a pedra e ela falou já faz quatro dias que ele está ali mas também fazia quatro dias que Jesus estava a caminho para dar um milagre para dar vitória para a vida dela e hoje ele fala para você se eu já te ouvi eu já estou a caminho você acha que não vai acontecer o milagre você acha que não vai acontecer a vitória você acha que não vai ter se eu já estou onde precisa estar se eu já coloquei o teu nome na mente de alguém onde precisa estar se eu já falei o teu nome onde precisa falar você acha que não vai chegar o milagre na tua vida vai chegar o milagre na tua vida você vai ver a resposta chegando você vai ver o milagre chegando será apressadamente mente, você vai ver o milagre acontecendo, você vai ver, alguém já tem intenção de te procurar, e te procurar pra te entregar um milagre, pra te procurar um milagre de resposta, o que você tem que apresentar diante de Deus, ou só pra você, alguém já tem intenção, sabe, Jesus já tinha intenção de procurar ela, Jesus já tinha intenção desde o primeiro dia, e hoje Deus tá falando pra você, eu já falei no coração de alguém, alguém já tem intenção de te procurar, tem umas, palavra de Deus, fala, é em João 11, que Marta teve a visita de Jesus, e o milagre foi grande naquela casa, porque ele já tinha ouvido elas desde o primeiro dia, que elas apresentaram a ele, em oração, ele já tinha ouvido elas, vamos ver aqui o que está em Evangelho de João, Evangelho de João 11, a partir do 39, então ordenou Jesus tirar a pedra e disse-lhe, Marta, irmã do defunto, senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu Jesus, não acredite-se, crê, eles verás a glória de Deus, amado Deus, aposentando teu filho ao senhor, e eu abençoe-lhes, e algo já está vindo em direção deles, um grande milagre, no nome de Jesus Cristo, amém, qual os comentários já está vindo, algo na minha direção, um grande milagre, Deus abençoe. não acredite-se, Obrigado.